Eu vim dizer pra tu que o clima hoje tá suave, suave, su, su Eu te enlouqueço, rebolando em cima da laje, suave, su, su Ela joga limpina, isso é trap com funk, menina Quando eu manda tu vai chegar, a maldade vai jogar Se joga 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 Quebra desce joga vai! Se joga se joga se joga se joga Solta o pontinho, DJ Deixa o seu beat envolvente Eu vim dizer pra tu Que o clima hoje tá suave Suave, su-su Eu te enlouqueço Rebolando em cima da laje Suave, su-su Ela joga limpinar Essa trap confando que menina Quando eu manda tu vai chegar A maldade vai jogar 3, 2, 1 Se joga, se joga, se joga Se joga, se joga, se joga Quebra, desce, joga Vai, se joga, se joga, se joga Solta o pontinho, DJ Tchau, tchau, tchau